Uau, família! Seja bem-vindo a mais esse episódio incrível, surreal de uau para o seu desenvolvimento. E esse episódio de hoje teve, assim, todas as emoções do universo reunidas. Para você ter uma ideia, teve uma hora que eu chorei de tanto que eu ri. Só que é um conteúdo extremamente profundo e eu tenho certeza que você vai tirar aprendizados incríveis. Eu sei, o título desse episódio são seis dicas para você se sentir mais seguro, mas, assim, você vai ter muito mais do que seis. Vai ter doze, quinze, vinte dicas. Então, se prepara porque essa entrevista foi para lá de uau com a poderosa Kátia Damasceno. Aproveite! Uau, família! Seja super bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Em plena quarentena estamos fazendo um intensivo de lives aqui com convidados mais que especial, convidados mais que uau para você poder crescer, se desenvolver. E hoje o tema, como se sentir mais seguro. Você que está ao vivo comigo, seja super bem-vindo. Você que está assistindo no replay, seja no IGTV, seja no canal do YouTube ou no UauCast, aproveite todo esse conteúdo porque aqui, ó, é psicologia e neurociência validados para você poder se desenvolver, viver sua melhor versão e ter um efeito uau na sua vida. Eu recebi várias perguntas sobre insegurança, de, olha, eu quero ir para a internet, eu quero levar minha mensagem para as pessoas, mas eu não me sinto segura, eu tenho medo dos comentários, eu tenho medo das críticas, como é que lida com isso, o tema que eu falo é um pouco delicado, como é que eu vou falar sobre isso, Gi, eu tenho dificuldade de vender na internet, ó... Está aqui, atendendo ao seu pedido de hoje, um bate-papo incrível com uma mulher, mãe, esposa, profissional e empresária, criadora de conteúdo que eu admiro demais, uma mulher batalhadora que tem uma super história de superação e que com certeza pode te ensinar muita coisa e te inspirar com a história dela. Eu até escrevi aqui algumas notas para falar, porque a nossa convidada de hoje, para você ter uma ideia, ela é fisioterapeuta, especialista em sexualidade, empresária, infoprodutora e criadora de conteúdo, muito conteúdo, para falar a verdade, ela possui o maior canal de sexualidade no YouTube do mundo, mais de 6 milhões de inscritos no canal dela. E hoje ela vai passar para nós, a gente vai fazer um bate-papo, eu vou tirando aqui as dicas para você, inclusive estou aqui, ó, com o meu bloco de anotação do lado, pega o seu maravilhoso, incrível e uau, Kátia Damasceno. Você já conhece a Kátia, sim ou não? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E aí está ela no Brasil, maravilhosa, palmas! Boa, amiga! Já deixa o like para essa mulher linda, que em plena quarentena, com quantos filhos dentro de casa, amiga? Quatro! Mais um exposto, mais ela, está aqui, ó, pleno horário de almoço, num sabadão, nesse bate-papo com a gente. Kátia! Tudo jóia com vocês, minha gente! Obrigada pelo convite, obrigado, obrigado, obrigada! É um prazer poder contribuir aí com as tuas meninas, com a tua audiência, com o teu pessoal, você sabe que eu aprendo muito contigo, muito, muito mesmo. Eu falava, a Gia, ela tem o feed perfeito, o feed dos sonhos, o feed desejo de todo ser humano. Eu acho lindo esse feed, organizadinho, fofo, acho lindo, adoro. A gente se esforça. Kátia, maravilhosa. Olha só, a gente recebeu aqui muitos pedidos de pessoas que não se sentem seguras para ir para a internet. E, para mim, você é muito mais do que um case de sucesso, porque, além de você gravar conteúdo, além de você fazer isso online, você faz isso presencialmente, agora, por conta da quarentena, as peças de teatro e as palestras estão suspensas temporariamente. Estou aprendendo. Mas, assim, às vezes as pessoas se sentem inseguras para ir para a internet gravar e o seu tema, além de tudo, ele tem um tabu em cima que é a sexualidade. Então, para mim, você, eu chego até a me arrepia, porque você tem isso duas vezes, né? Uma, você está na internet. Duas, você fala de um tema que todo mundo precisa e que muitas pessoas se sentem inseguras de falar até quando não tem ninguém filmando e você vai para a internet. O que você diz para você mesmo quando você vai gravar um vídeo, quando você vai gravar um story, quando você vai falar com as pessoas do conteúdo que você leva? O que você pensa, assim? O que te dá força para fazer? Vamos lá. Eu acho que tem todo um histórico. Aí, né, Gi? Eu trabalho com sexualidade há 16 anos. Não são 16 dias nem 16 minutos. Então, são 16 anos. E sim, ainda, a gente está em pleno 2020, imagina isso, lá em 2004, quando eu comecei ainda. Então, sim, ainda existe um preconceito muito grande. Então, o que me fez e que me faz diariamente é não ter mais vergonha. Eu já tive muita vergonha de falar do que eu falo realmente. E quando eu tirei... Primeiro, esse tabu dos meus próprios olhos de entender que eu não estava falando nada de errado, que eu não estava fazendo nada de errado, que eu estava ajudando as pessoas. E aí, pode ser em qualquer nicho. Se você tiver a certeza de que o que você fala, o que você faz, você está ajudando as pessoas, gente, isso já tira um peso muito grande, sabe? E a primeira pessoa que tem que fazer isso com a gente mesma. Porque tem muita gente que não acredita no seu próprio potencial. Então, sei lá, ela vai falar de psicologia, ela vai falar de finança, ela vai falar de sexualidade, ela vai falar de marketing, do que quer que seja. Se a pessoa verdadeiramente não acreditar naquilo que ela está fazendo, primeiro, você não acredita, então você não passa com veracidade o que você está falando. Segundo, para você convencer a pessoa que está ali do outro lado, é infinitamente mais difícil. e terceiro, uma hora a verdade vai aparecer, né? Então, por que que comigo dá certo? Porque eu acredito de verdade em tudo o que eu falo. Verdadeiramente. Tanto é que o meu discurso lá no começo era esse, às vezes ele era menos enaltecido, menos exaltado, mas sempre foi esse meu discurso de defender que os exercícios pélvicos fazem bem para a saúde. Então, pronto, era esse. Só que eu falava de uma outra maneira. Hoje em dia, eu falo de uma forma muito mais divertida. Então, eu fui aprendendo também a me conhecer. Que eu acho que é uma dica muito importante aí para o pessoal. É o autoconhecimento, né? E na minha caminhada de descoberta pessoal, eu fiz uma formação em psicologia positiva que me ajudou muito. E eu vi que uma das minhas forças de caráter é o humor. E quando eu comecei a usar o meu potencial, o que em mim era bom, o que em mim era o meu destaque para poder falar de algo que, primeiro, eu tenho muito conhecimento porque eu estou sempre estudando, que é outra coisa importante. Não é porque você sabe uma coisa que você não tem que estudar cada vez mais sobre aquilo. Então, todos os dias eu leio alguma coisa, eu leio um texto, eu leio um artigo a respeito da área que eu trabalho, eu converso com pessoas, né? Para a gente poder também estar desenvolvendo o nosso crescimento pessoal. E aí eu juntei as duas coisas, o conhecimento técnico que eu tenho da fisioterapia, da sexualidade, com as minhas virtudes, com as minhas características pessoais. Juntei tudo e deu no que deu. E deu isso aí. Meu Deus, outro dia eu mandei uma mensagem para a Cátia, eu falei assim, amiga do céu, eu lembro, porque foi numa madrugada que você bateu um milhão, eu lembro ainda que você falou, eu queria gritar aqui, mas está todo mundo dormindo, e agora 6 milhões. E família, eu mandei muitas coisas, olha só. E quando eu estava conversando com a Cátia sobre o tema, ela falou, mas o que eu vou falar, né? Não se preocupe, não. Deixa eu contar essa história. Ela falou bem assim, amiga, vou contar, vou contar, ela falou assim, ela falou assim, amiga, vamos fazer uma live? Eu falei, vamos, é 20 minutos. Eu falei, o que, mulher? 20 minutos, eu consigo falar nem meu nome direito em 20 minutos, entendeu? Aí ela, não, depois se passar por quem tem problema, Daqui a pouco, ela me manda um post. Live em 15 minutos, eu falei, hoje, Slam, tu está só piorando, você já tirou 5 minutos. Ainda botou assim, 6 dicas, eu falei, me manda, onde eu vou tirar 6 dicas? A gente vai conversando e eu pego as dicas, eu falei, desse jeito, a minha cabeça é perigosa. Essa live, ela vai ser overdelive. Um, não vai ser 15 minutos, porque o Júlio falou, pra que você fala que são 15 minutos? Nunca dá 15 minutos. Não tem problema. Teoricamente, são 15 minutos e eu já tenho mais do que 6 dicas aqui. E de verdade. Já? Eita! E só foi a primeira pergunta e a gente ainda vai bater muito mais papo. Família, olha o seguinte, primeira coisa que eu quero dizer, assim, um PS, antes, né? A Kátia falou assim, eu sempre acreditei e defendi que os exercícios pélvicos fazem bem pra saúde. Fazem bem mesmo pra qualquer idade. a gente, inclusive, eu e a Kátia, a gente sempre conversa, porque eu tenho uma filha adolescente e ajuda a não ter cólicas, ajuda em muitas coisas, porque daí a cólica influencia no humor, enfim. Então, assim, faz muito bem mesmo. Uma das coisas que ajuda é sim no momento da relação sexual, mas não é só isso. Nós, mulheres, fazendo esse tipo de exercício, não é só nisso que vai nos ajudar. É também, tá? Então, aqui, uma dica pra você que não acompanha a Kátia ainda, acompanhe. O canal do YouTube dela é riquíssimo. Você que tá acompanhando esse conteúdo no replay, seja pelo AllCast, no Spotify ou em qualquer outra rede ou pelo YouTube, na descrição do episódio, eu vou deixar todas as redes sociais da Kátia pra você acompanhar também o trabalho dela que é incrível. E a primeira coisa aqui, agora sim, falando das seis dicas, pra você se sentir segura, pra vir pra internet, pra gravar vídeos ou na sua vida pessoal como um todo, você precisa valorizar a sua história. Você precisa entender que não foram 16 minutos, que não foram 16 dias, mas são 16 anos. Então, olha pra sua trajetória e pensa assim, peraí, o que eu tenho na minha trajetória que pode me empoderar a vir pra internet, gravar meus conteúdos, fazer lives, dar palestras, fazer cursos online? Essa é a dica número um. A dica número dois... Pode falar? Deixa eu só fazer um complemento, porque aí às vezes a pessoa vai estar pensando assim, nossa, mas eu tô querendo começar agora, vou ter que esperar 16 anos ainda pra poder começar? Não, minha filha, não é isso não, tá? Você pode, aliás, você pode e deve e tem que começar agora, porque senão daqui a 16 anos você vai estar pensando a mesma coisa, vai estar aí parada no mesmo lugar e não vai ter feito nada. Então, começa hoje, porque se você tiver só 16 minutos ou 16 dias, você vai valorizar do mesmo jeito. Você vai falar, gente, olha, não é assim, ai, só tem 16 dias. Não, já tem 16 dias que eu estou fazendo isso, mas começa. Então, você não arranja mimimi, não, não começa nada. Então, essa já é a dica número dois, valoriza a história que você tem, tá? E esse é um ponto importante. Ontem, inclusive, eu falava com a Fernanda, que é psicóloga, a Kátia. E assim, 2018, ela resolveu fazer a formação efeitual, que é o meu curso online. E aí, agora, com toda essa pandemia, ela faz live, ela tem curso, já está na quarta turma e ela fala assim, Gi, se eu não tivesse começado lá atrás, hoje eu estaria arrependida. E eu falo que a maior dor que o ser humano pode ter é a dor do arrependimento. Ai, deveria ter feito, ai, não sei o quê. Então, valoriza o que você tem, a história que você tem e faça hoje. Terceira dica, então, pense no conhecimento que você tem e em ajudar as pessoas. Isso vai te ajudar muito a ousar e a sair. A Kátia falava assim, o que eu sei vai ajudar a pessoa. E aqui tem um ponto importante para você não cair nessa armadilha, porque assim, o que a Kátia sabe, para ela já é básico e óbvio. Para o outro, é o alto. Então, o que é óbvio para você, para o outro, pode ser transformador. Então, foca em ajudar as pessoas com o que você saiba e não caia na armadilha do óbvio. Outra dica que a Kátia deu aqui. Acredite no seu potencial. Essa daqui é a dica, meu Deus, já perdi as contas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pinta, cinco. Vai ser 20 dicas para você se sentir assim. Acredite no seu potencial. E aí, um perigo que você pode cometer é começar a se comparar com o outro, porque daí o seu potencial, sua autoestima vai lá para baixo. Um PS aqui, Kátia, alguma vez você se pegou assim, na sua trajetória se comparando com outra pessoa e ficou brocochou? Minha amiga, hoje eu me comparo, mas não para ficar brocochou, mas sim para me inspirar nas pessoas. Por exemplo, não te falei que eu acho o seu feed a coisa mais linda? Isso é uma inspiração, isso é uma comparação, mas ela não me deixa triste. Ela é uma comparação que inspira. Positiva, claro, ela é uma comparação para me fazer melhorar, não para me colocar para baixo, entendeu? Então, eu não faço mais isso comigo. Já fiz diversas vezes, mas eu preciso olhar sempre ou mesmo quando esse sabotador ele está dentro da nossa cabecinha, que ele aparece aqui, mas fulano faz melhor, mas fulano, por exemplo, uma coisa que é muita realidade minha, eu assisto muita palestra, eu gosto de assistir palestra, por exemplo, quando me convidam para um evento, eu gosto de estar da primeira palestra até a última, porque eu gosto sempre de aprender com as pessoas aí. Aí, você sabe disso, você já sentou do meu lado em eventos, né? E aí, eu fico assistindo a palestra dos outros, aí vem aquelas palestras cheias de slides, com música, com efeito, tudo sincronizado, eu acho aquilo ali o supra-sumo da maravilha, eu acho aquilo ali lindo. Vai eu, Kátia, fazer palestra com slide? É uma cagada, é uma cagada, porque o meu cérebro é muito rápido, então eu vou... E aí, eu já pego uma coisa aqui, se a plateia interagiu, eu estou ali na plateia, então eu tenho o meu roteiro principal que dentro da minha cabeça tem cinco dicas, e eu tenho que falar daquelas cinco ali na minha palestra, mas se eu coloco slide, eu já tentei, e todas as vezes que eu fiz palestra com slide, me trava, me bloqueia, me paralisa, tiro no modo criativo, eu fico presa naquele bendito do slide, mas eu achava que o público era mais bonito, que era mais visual, que ia dar mais certo. Tentei fazer desse jeito umas três, quatro vezes, e aí na última vez eu estava fazendo uma palestra, e aí o Robertinho Achique estava na palestra, na plateia. Quando terminou, ele virou para mim e falou assim, gente, porque eu fiz a metade da palestra com slide, aí quando chegou no sexto slide, mais ou menos, eu olhei assim, e falei, você quer saber? Foda-se, desse jeito eu falei na palestra, foda-se, não vou mais falar desses slides aí não, presta atenção aqui em mim, comecei, tá, 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 quando eu terminei, aí ele veio falar comigo, ele falou bem assim, aí eu falei com ele, eu falei, poxa, Roberta, velho, eu ia palestrar com o Roberto Achique, o rei das palestras, o cara que começou, meu cu estava na mão, ô, desculpa, amiga, desculpa, público da Gi, desculpa, eu estava ali como fiofó, um tanto quanto que aficcionadamente contraído naquele momento, pronto, que eu falei, gente, o cara que inventou esse trem de palestra, que assim, que trouxe para o Brasil, né, aí no final ele falou assim, a sua palestra foi muito melhor quando você foi você mesma do que quando você estava tentando fazer os slides, falei, pronto, acabou, tira isso da minha mente, o meu jeito é esse jeito, eu sei falar na base do improviso, eu tenho domínio sobre o que eu falo, e hoje em dia eu não faço mais slides, eu me desapeguei dessa parte de slides, mas já foi uma cobrança muito grande para mim, porque todo palestrante tem lá os seus slides maravilhosos, com efeitos e tudo mais, só que esse palestrante não sou eu, eu sou o tipo de palestrante que eu falo na base do improviso, óbvio que dentro da minha cabeça eu me preparei, eu estruturei na palestra, está tudo organizado na minha cabeça, mas eu não fico atenta, eu não fico presa aos slides, e o dia que eu me libertei disso, foi simplesmente maravilhoso, as minhas palestras renderam muito mais, tanto para mim, quanto para o público, então eu parei de fazer essa comparação, mas sim, eu já tive essa cobrança, então olha só, eu fazia as comparações, mas eu testei, não foi uma coisa assim, ai não vou testar, não, eu testei, eu testei mais de uma vez fazer desse jeito, e eu simplesmente não me adaptei, e aí na quarta vez eu tive uma validação validação de alguém que eu realmente admirava, e essa validação ela foi importante para mim, você também já fez isso daí comigo, que para mim aquela sua validação também foi extremamente importante, então acho que isso é algo importante, ter alguém que para você é uma referência, uma inspiração, e ter uma validação dessa pessoa, poxa, dá um senso de positividade muito grande, e testar, eu acho que a gente tem que testar sempre, e fez uma vez, não deu certo, fez a segunda, não deu certo, não é isso aqui que é para mim, o meu jeito é o outro jeito, e aceita o seu jeito e faça o melhor do seu jeito. Arrasou, olha só, anota aí família, anota aí, acreditar no seu potencial, não se comparar a dica 6, não se sabotar, inclusive, a primeira aula do workshop, apresentação de impacto, é exatamente sobre isso, sobre você não se sabotar, inclusive, tem exercício para você ver lá, quais são as frases que você fala que você está se sabotando, depois tem link na descrição, tem a racha aqui para você poder assistir essas aulas. Outra dica importantíssima que a Kátia falou, e tem tudo a ver com a história que ela contou agora, que é você ser autêntica, sempre, sempre, eu falo assim, apesar da Kátia fazer teatro, em cima do palco, ela não é uma atriz, ela é Kátia, uma coisa é você vir para a internet e representar um personagem, não é sustentável. Você lembra quando foi seu primeiro vídeo, quando você publicou seu primeiro vídeo, Kátia? Tem seis anos esse primeiro vídeo, foi novembro, 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 de lá para cá melhorou muito, mas é a mesma Kátia, engraçado que outro dia acho que num story você falou, não sei se foi num story ou se a gente estava conversando, que você falou assim, ah, lembrei, foi no bastidor da palestra com a Nath, no live com a Nath, que a gente estava lá conversando, eu, você e a Nilce, mais um monte de convidados maravilhosos, e a Mari, minha filha, super encantada, que a Nilce estava ali junto comigo e tal, e ela é super fã da Nilce, e aí você contando as histórias, às vezes, teve uma ocasião que alguém chegou para o seu filho e falou assim, ah, como é que é ser filho da Kátia Damasceno, né? Ah, para mim, ela é só minha mãe, então é aquela mulher que é mãe, que é esposa, que é dona de casa, que é empresária, que é criadora de conteúdo, quão mais autêntica você for em todos os lugares, mais vai dar certo. E outra dica que a Kátia falou, os exercícios, autodescoberta, você fazer exercícios de autoconhecimento, e mais uma dica que ela acabou de falar para a gente testar, poxa vida, eu gosto de fazer desse jeito. Deu certo, eu vou continuar. Ah, não deu muito certo, tem algo que eu preciso melhorar? Tem, vai lá e melhora, né? Fazer slides em especial é uma técnica que ajuda sim numa palestra, ajuda a prender a atenção, mas tudo bem, você, como a Kátia comentou, não, poxa, isso não é para mim, né? Tem pessoas que são extremamente sérias, fazer uma piada no palco, tipo assim, agora tem pessoas que são extremamente bem humoradas, tá? Que o humor é uma força da Kátia, aí você bota a Kátia super séria no palco, tipo, que mulher é essa? Pois é, e era isso que o slide fazia comigo, então, por exemplo, o slide, ele é um recurso visual, quando a gente vai fazer de palco, a palestra, né? Então a gente tem que atingir os três públicos, os visuais, os auditivos e o sinestésio, então o slide, para o visual, é uma coisa muito boa, só que, é isso, às vezes a pessoa está lá, paradinha, cara, não tem como eu ficar parada num palco, eu vou, eu volto, eu subo, eu mexo, eu me repito, então o visual, ele fica assim, meu Deus, onde é que essa mulher está indo? Então o visual, ele está estimulando, piscou, mudei de lugar aqui no palco, então, do meu jeito, eu também vou estimulando aí, essas pessoas, então assim, não é que eu não tenha técnica de palco, eu tenho, só que eu ajustei a minha técnica ao meu perfil, não foi o contrário, eu não peguei o meu perfil e ajustei o meu perfil à técnica, porque isso é infinitamente mais difícil, é você pegar a técnica, pegar o seu perfil, não funciona, imagina eu parada falando, olá, boa tarde, estamos a, não me engana, não funciona, e nesse processo de autodescoberta, é muito, 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 muito importante você saber quais são suas forças, puxa, isso aqui são minhas forças, preciso usar, ah, isso daqui, cara, isso daqui não está bom, aí você vai lá e melhora, mas querer vestir uma roupa de outra pessoa, não rola, aí é puramente teatro, é pura interpretação, a longo prazo, principalmente na internet, é difícil. Ah, na internet isso é muito interessante, a autenticidade, porque antigamente as pessoas viam, vamos dizer assim, os artistas, né, ou os palestrantes, só na versão do que os outros colocavam, do que o jornal colocava. Hoje em dia, com o Instagram, que a gente fala do nosso dia a dia, da nossa vida o tempo todo, e a gente está muito mais conectado ao público, e isso é uma coisa que eu escuto muito, mas muito mais. Nossa, mas você é igualzinha no vídeo, não é? Então, só tem que ser assim, eu não sei se é diferente, se você me vê na padaria, eu vou falar, cumprimentar do mesmo jeito, e isso é uma coisa que eu acho interessante, que todo mundo que convive, com quem convive comigo, pergunta, mas a Kátia é desse jeito mesmo? É, a Kátia é desse jeito mesmo, o dia inteiro, ela é desse jeito, mas só dá pra ser assim, né? Não, é exatamente isso, Kátia, faz a gente ter mais saúde mental, emocional, e o nosso negócio ser mais duradouro. Quantas pessoas entram e saem da internet, porque acabam querendo se engessar alguma coisa, não são autênticos, e aí o negócio não funciona. E dentro dessa autenticidade, eu pensei numa coisa aqui, até escrevi, o lance de você ser autêntico na internet, então, por exemplo, quer dizer que a Kátia nunca tá de mau humor? Quer dizer que eu nunca, mas você é psicóloga, você nunca fica triste? Óbvio que eu fico, né? E é por isso que autenticidade com vulnerabilidade, você decidir o que você vai compartilhar das suas intimidades na internet, funciona ou não. Você sabe, Kátia, eu contei isso na internet uma vez só, que foi logo que aconteceu, eu no Instagram, eu terminava os meus vídeos dizendo um beijo e fica com Deus. Era um hábito. Um beijo e fica com Deus, seu próximo vídeo, um beijo e fica com Deus, seu próximo vídeo. E aí eu fui denunciada por alguém para o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia. E no Conselho Regional de Psicologia, enquanto psicóloga, a gente tem várias regras que a gente tem que seguir. E tem que seguir. Tem que seguir. E eu super defendo isso. E aí o que aconteceu? Eu fui para uma reunião no Conselho de Psicologia e eles falaram assim para mim, várias coisas, uma delas é, você tem que terminar o seu vídeo sem dizer um beijo e fica com Deus. Eu falei assim, então tá, eu posso terminar dizendo um beijo, vai se fuder e tudo bem. Pode. Aí eu, tá bom. Aí eu cheguei na empresa, o CRP aqui em Londrina, fica uma quadra da onde é a minha empresa, né? Eu estava toda plena, assim, uma saia preta, envelope, salto, toda no lacre, né? Aí eu fui andando, sabe aquela saia que você mal abre a perna, assim, para eu conseguir andar, né? Trabalhada no silêncio. Exatamente. Aí eu cheguei na empresa, aí o Júnior olhou para mim, eu lembro que meus filhos estavam lá nesse dia, eles olharam para mim acho que era férias, era dezembro. Aí eles falaram assim, e daí, como é que foi lá? Eu, desmantelei a chorar. Peguei o celular, gravei um story dizendo o quão triste eu estava, que eu ia ter que adaptar a minha comunicação, porque tinha algumas palavras que eu usava que poderia induzir a uma religião, e o psicólogo, ele tem que tomar muito cuidado com isso, e aí, nossa, foi sofrido. Então, enquanto criador de conteúdo, né, você escolhe também quando você, sempre sendo autêntico, quando você vai mostrar a sua vulnerabilidade ou não. E você fez isso esses dias, você gravou no seu story dizendo, gente, sumi, fiquei borocochou, como é que você lida com isso entre ser autêntica e mostrar esse vulnerável? Cara, é muito isso aí mesmo, quando você é autêntico, quando você é quem você é, as pessoas te conhecem. E ninguém é perfeito, todo mundo tem os seus defeitos, todo mundo tem a sua vulnerabilidade. Eu apareço direto nos meus stories sem estar maquiada, com a cara toda cagada, ainda falo com o pessoal, aqui trabalhamos com a realidade. E o povo gosta disso, entendeu? Porque a gente sabe que tem o mundo ideal, que tem o mundo perfeitinho lá. Eu que já viajei com várias meninas que tem por produção serem as vlogueiras, serem as instagramers, que tem aquelas fotos perfeitas, de feed e tudo mais. Gente, eu vejo as meninas trabalhando horas para editar uma foto, mas esse é o trabalho dela. Mas fora da câmera, a gente está todo mundo conversando, normal, e a gente reclama de uma coisa aqui, de uma coisa ali. E eu acho que o que eu estava falando do Instagram é isso, ele trouxe muito a nossa vulnerabilidade para a vulnerabilidade que eu falo assim, vou falar do artista, né gente, do artista, do palestrante, para as pessoas. E mostrar que a gente é real, e mostrar que a gente é humano, e mostrar que a casa da gente é bagunçada também, que tem cachorro latindo aí no fundo da live, entendeu? Que tem uma obra aqui do homem que está fazendo a obra do vizinho aqui do lado, que daqui a pouco tem uma criança aqui, então a gente é normal. E o que eu acho legal disso, da gente mostrar que a gente é normal, é o outro lado do ser normal. É que da mesma forma que a gente tem as nossas dificuldades, todo mundo que tem dificuldade do lado daí, consegue sim atingir um nível de sucesso, um nível de trabalho, um nível de esforço. Por quê? Porque se é possível para um, a PML já falou isso para a gente, se é possível para um, é possível para todo mundo, sabe? Então eu vejo até essa questão da vulnerabilidade como uma questão da gente inspirar mais e mais pessoas realmente. Porque, mas a vida do outro é perfeita. Outro dia eu fiz um post disso e aí eu falei, era um post eu e o Robson, meu marido. Aí eu fiz uma foto e falei assim, quanto tempo você dedica da sua semana, do seu tempo ao seu relacionamento. E aí fiz um texto bonito sobre nós, nos dedicarmos racionalmente e conscientemente ao nosso relacionamento. Que é uma coisa que tem que acontecer na quarentena, viu meu povo? Senão nós vamos enlouquecer aí. Então tenha o seu momentinho casal aí na quarentena. Não é porque você passa 24 horas com a pessoa dentro da casa que vocês estão tendo, que vocês estão juntos, né? Então tenha aí o seu momento casal aí. E aí eu fiz o texto e aí teve uma menina que escreveu bem assim. Eu acho que ela era nova, tadinha, a escribidora nova, ainda não conhecia direito. Falei assim, muito bonito falar isso daí. Eu quero ver com dois filhos. Ou, acima e minha. Falei, então, né? No caso, eu tenho quatro, né, querida? Só o dobro disso aí que você está reclamando. Nossa senhora. Então as pessoas, elas se vitimizam demais. Elas se dão desculpas demais. E o que eu vejo, assim, da diferença das pessoas e todas as pessoas que eu sigo de sucesso e as que não tem, gente, eu não conheço ninguém que tenha sucesso em qualquer área que seja da vida que é mimizento, que é vitimista. E eu não estou querendo dizer que nós não temos momentos difíceis. Não é isso. Outro dia mesmo eu mandei uma mensagem para a Gi, minha amiga. Não a Gi famosa, psicóloga que vocês estão vendo. Legit, está pesada aqui para mim, miga. Me ajuda aí, miga, que eu quero socar esses meninos, fazer eles aprenderem a voar, jogar todo mundo pela janela, desenvolver novas habilidades nas crianças, né? Hello, amiga, não fica assim, tá? E aí conversamos como amigas mesmo. Mas a gente tem os nossos momentos. Mas o que acontece? A gente tem dificuldade, a gente tem dificuldade, mas a gente não se vitimiza. A gente fica um dia mal, fica doido de mal, mas no terceiro dia você fala, vambora, Kátia, vambora para a vida que o mundo não vai parar não. E eu quero ver alguém me mostrar uma pessoa de sucesso na vida, uma, qualquer área que seja, no esporte, na carreira, em qualquer área que seja vitimista. Vitimistas não chegam lá. Perfeito, gente. Aqui, ó, uma pausa. Qual foi seu aprendizado até agora? Comenta aqui, lembra, não importa se você está ao vivo se você está no replay, comenta qual foi seu aprendizado. Eu tive muitos aprendizados e esse último que a Kátia falou, tipo, o ao. Não existe, não existe pessoa que fica cheia dos mimimi's aí que vai alcançar o resultado. E muito importante dentro do que ela falou é o seguinte, tudo bem um dia você não está bem. Tudo bem você falar, não estou afim, não estou bem. Tem alguma coisa... Logo no começo da quarentena aconteceu um episódio assim na minha família que me deixou muito preocupada. E aí eu não podia falar muito daquilo. Então o que a gente faz? Engole. Automaticamente o que eu tive? Dor de garganta. Porque o nosso corpo, família, ele é todo conectado, todo conectado. Mente, emoção, tudo, corpo. E aí eu fiquei com uma dor de garganta. Gente, início de Covid-19. Aquele bafafá em tudo quanto é lugar. E eu com dor de garganta, dificuldade para respirar, mas era tudo emocional. Eu fiquei desesperada, eu conversei com o general. Eu sabia que era emocional, óbvio, você fica um pouco atenta e tal. Mas nós somos um só. E tudo bem um dia você não está bem. Agora é importante nos dias que você não está bem você ter com quem contar. Você ter uma rede de apoio. E olha só, a Kátia mora muito longe de mim. Eu moro em Londrina, no Paraná. A Kátia mora em Brasília. Então, mas uma vez que a gente se conectou, se conectou. Então, busque ter pessoas do bem para você se conectar. E outra coisa que me veio aqui agora. Pessoas do bem vão te conectar com outras pessoas do bem. Então, eu me sinto muito, muito, muito feliz e agradecida por ter conectado a Kátia, por exemplo, com pessoas muito do bem como a Sabrina Bull maravilhosa. E daí, a Sabrina conectou a Kátia com muitas outras pessoas do bem. Presta atenção isso na sua vida. Não é nem o tema de hoje, mas quando vem algo muito forte assim para mim, eu faço questão de compartilhar. Você concorda com isso, Kátia? Gente, outro dia eu estava até assistindo um TED, que falava exatamente sobre isso. Ele falava das três inteligências que já apareceram no mundo. Cara, eu não lembro de quem era esse TED. Eu tenho que procurar porque ele é um TED muito bom. Tenho que divulgar esse TED. Ele falou assim, olha, quando teve a Revolução Industrial lá no século XVIII, no século XIX, a inteligência foi a inteligência das máquinas, da industrialização. Foi a primeira reviravolta do mundo. Depois, a segunda inteligência, que é a inteligência que a gente está vivendo recentemente, que é a inteligência tecnológica. Então, quem tem tecnologia na mão, está com a inteligência. Porque, o que que quer dizer tal palavra? Você põe no Google ali, está na sua mão, a inteligência da tecnologia. Está na sua mão. E ele fala que a terceira inteligência que vai surgir, que vai ser a inteligência das próximas gerações, é a inteligência do relacionamento. Porque a informação, todo mundo vai ter acesso, a mesma informação, ela está no Google. entendeu? E todo mundo que tiver um aparelhinho que digitar, o que significa, isso é para botar o que você quiser. Tanto faz se você é alfabetizado, se você tem um mestrado, se você é um pós-doutorado, a informação, ela é a mesma para todo mundo. Agora, a inteligência do relacionamento é o que vai fazer a diferença daqui para frente. E é isso, é você conhecer pessoas que conhecem pessoas. É a conectividade das pessoas, não mais da informação. Porque a informação, ela já vai estar aí para todo mundo. Eu achei esse TED incrível. Não sei se você já... Não vi esse. Depois quero ver. Mas é verdade, é exatamente isso. Eu não lembro qual foi a primeira vez que a gente se conheceu. Não lembro. Eu lembro. Você lembra? Eu lembro. A gente se conheceu no evento do FIRE, do Hotmart. Aí você veio lá não sei de onde se apresentando. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Patrícia? Eu não me disse isso. Eu nunca te disse. Eu não me disse, Lene, tudo bem? Olha, eu sou amiga dessa pessoa aqui que você estava com a Patrícia. Patrícia Brasil. Sou amiga da Patrícia, ela queria muito te conhecer. Eu falei, gente, essa pessoa, ela é muito louca. Ela é muito... Nem eu. Só tem essas duas pessoas. Eu não tinha uma manida, né? E aí depois ela falou assim, olha, quem você quiser conhecer, você me fala que eu te apresento. Eu falei, essa mulher é muito relacionada. Aí depois eu descobri que ela só era só doida mesmo. Porque do mesmo jeito que ela fez comigo, ela falou, porque ele ali é fulano, né? A gente quer conhecer ele. A gente quer conhecer ele. Por quê? Porque ele é boníssimo. Vamos lá. Pegava na minha mão e falou, Oi, o meu nome é Gislene, essa daqui é a Kátia da Marcia. E ela, gente, nesse jeito natural dela, ela ia fazendo altas amizades. Por quê? Porque ela é simpática, porque ela é inteligente, porque realmente ela tem conhecimento, ela conhece as pessoas. Entendeu? É educado, porque também não vão ficar assim, né, gente? A gente é louca, vai sair complementando as pessoas no meio da rua, assim. Mas é, se chegar com o conhecimento certo... Mas foi desse jeito. Eu não esqueço, amiga. Foi assim. Então, aí, ó, a gente tem três anos isso daí, né? Tenho três anos. A gente ficou amiga mesmo e já conectei G com várias outras pessoas também. É esse negócio do conhecimento. Outro dia, uma amiga minha queria fazer uma live, que até foi um projeto que não deu certo, né? A Karina. Ela falou assim, Olha, tô precisando de uma pessoa boa. Falei, boa, boa. Te conviveu de conteúdo. Então, peraí. Passei o contato da G. Por quê? Porque ela realmente tem que apresentar. Agora, não adianta você também ficar sendo achando assim, Ah, então eu vou lá me apresentar pra fulano se você não tem nada a oferecer para fulano. E isso é uma coisa que eu aprendi, por exemplo, com o Joel, o Joel Jota. Eu tava até assistindo uma live dele agora com o Xuxa. E ele falou o seguinte, Eu sempre dou antes de pedir alguma coisa. Então, é isso, sabe? Tenha o que oferecer para as pessoas. Porque se você tiver conteúdo, se você tiver conhecimento, ou se você tiver uma excelente rede de relacionamento, você vai se tornar uma pessoa interessante para as outras pessoas. Agora, se você for uma oportunista, isso é no que eu acredito, tá, gente? Se você for só uma oportunista, se você só quer ter foto bonita no Instagram, Ou, se eu te falar, não dá pra ninguém em lugar nenhum estudar. Não, minha gente. Eu quero ser famoso. Pra quê? Pra quê? Sabe? Produza. Entregue. Entregue-se ao outro. E o resto é uma consequência positiva de tudo que você vai contar. Nossa, amei. É isso mesmo. Eu super concordo com isso. E eu chorei de rir aqui desse dia, porque, gente, eu fiz isso mesmo. Do nada, gente. Eu tava perto de uma pilastra. E ela veio pra mim. Eu falei, assalto. Vai me... Sabe? Ela veio assim, vá, na minha reta. Oi, tudo bem com esses olhão azul dela? Oi, moça. É isso mesmo. Eu tava acompanhando a Pathy, a Patrícia Brasil. Ela foi palestrar no Firing. E eu fui mentora dela. Treinei toda a palestra com ela. Enfim, ela nunca tinha palestrado pra um público tão grande. E aí eu falei assim, Pathy, aproveita que tem muita gente boa pra você fazer networking e tal. Quem que você gostaria de conhecer? Dela, eu gostaria de conhecer a Fernanda, que é diretora... Na época, ela era diretora do YouTube. A Fernanda tava lá. Eu falei, ah, tá bom. Quem mais você quer conhecer? Ah, a Kátia da Messena. Ah, quem mais você quer conhecer? Ela fez uma lista. Aí eu lembro que a Fernanda, em especial, a gente tava no Happy Hour um dia antes do evento. Aí eu, ah, aquela lá é... Eu nem sabia quem era a Fernanda, né? Ela, aquela lá é a Fernanda. Tá bom. Aí eu cruzei o salão assim, ó. Eu lembro que ainda na rodinha tava o Hugo Rocha, o Juliano, um monte de gente conversando com ela. E eu, oi, Fernanda, tudo bem? Ela ficou me olhando igual você, assim, né? Aí eu pensei... Gente, ela tem uma amizade. Ela chega num sorriso assim, porque você acha que ela é a sua amiga e você que não tá reconhecendo ela. Sabe, não tem risco ela. Pior que eu faço isso. Aí conectei a Fernanda com ela, apresentou, foi super networking. E com você, já depois já gravou vídeo, super se conectou com a Sabrina, foi a mesma coisa. E é isso. Tenha pessoas do bem do seu lado e entregue antes. Inclusive, essa é uma dica pra internet, né? Às vezes a pessoa quer... Ah, eu já quero lançar um curso online e rachar de ganhar. Não, não é assim que funciona. Você entrega muito conteúdo pra depois você vender alguma coisa. Você acredita em crescimento rápido? Defina rápido. Sei lá, as pessoas falam assim, ah, eu quero... Como é que eu faço pra crescer rápido meu Instagram? Gente, compra! Oxê! Mas, Fê, você quer crescer rápido? Compre um monte de seguidor. Vai adiantar porra nenhuma na sua vida. Por quê? Você não vai gerar conectividade com essa audiência só pra ter número bonito, pra fazer fama pros outros. É melhor você ter um Instagram pequenininho que tem muito engajamento do que um Instagram tem 150 mil seguidores e dois comentários na sua foto. Não adianta nada, né? Então, as pessoas que, por exemplo, um contratante que vende... Que hoje em dia as marcas elas já estão muito ligadas nisso. Não adianta você ter grandes números nas suas redes sociais se você não tem engajamento com esse público. Então, ah, ter 100 mil seguidores. A marca hoje em dia ela gera um número bonito mesmo. Então, 100 mil seguidores. Qualquer pessoa que passar um dedo no seu feed ver dois comentários, três curtidas. Gente, ela sabe que aqueles números ali são falsos. Agora, se você tem, sei lá, 10 mil seguidores ali e você tem 100 comentários, caraca, é um engajamento surreal isso daí. Tem alguma coisa boa e tudo que é bom se propaga, tudo que é bom viraliza. Entendeu? Essa palavra, viralizar. Mas uma coisa ruim vai viralizar? Não vai. Agora, se é bom, vai viralizar. Então, fica tranquilo. Quanto mais você entrega conteúdo, melhor é para o seu próprio crescimento. Agora, crescimento rápido, a gente tem que ver o que é rápido para essa pessoa. Eu, por exemplo, o meu canal no Instagram, no Instagram não, no YouTube, eu saí de zero para 100 mil inscritos. Meu canal está com seis anos agora. De zero para 100 mil inscritos foram dois anos. De 100 mil para um milhão foi um ano. De um milhão. Não, não foi isso, não. De zero a 100 foram três anos. Não foram dois anos. Foram três anos de zero a 100. De 100 para um milhão, mais um ano. De um milhão para seis, dois anos. Então, também tem os algoritmos, assim, que eles vão te ajudando também. Conforme você vai crescendo, ele vai empregando mais rapidamente. Se o seu conteúdo é bom, ele vai viralizando, ele vai espalhando. Só que esse comecinho aí, foram três anos batalhando ali cada like, cada inscrito, cada conteúdo, realmente. Mas uma vez que a gente entrou no gosto das pessoas, aí realmente as coisas elas foram crescendo numa questão exponencial aí, mais rapidamente. Mas não se mudam achando que não tem trabalho, né? O pessoal acha que vai entrar para o marketing digital, que é gravar o curso só uma vez na vida e nunca mais vai ter que trabalhar. Ou! A gente trabalha pra caralho, entendeu? É muito trabalho. É muito trabalho. Tanto é que é sábado, uma e dezoito da tarde, e estamos aqui com você, trabalhando, né? Agora faz muita diferença quando você ama o que você faz e o que você estuda. Uma outra dica que a Kátia deu e ela falou assim, olha, eu estudo sempre. Eu estou aprendendo sempre. Então, ela tem toda essa trajetória, ela tem toda essa bagagem, ela estuda e aprende sempre. Aqui mesmo, ela já falou de várias coisas que, ah, assistiu um vídeo, aprendi isso, assistiu um não sei o que, aprendi isso. Então, ela está sempre aprendendo. se dispõe a aprender sempre, a estar aberto ao crescimento. Nós, seres humanos, nascemos pra florescer, pra crescer e não pra definhar. Kátia, quando você fala tudo isso, assim, passa um filme na minha cabeça até de quando eu comecei, primeiro vídeo, enfim, e eu acredito muito nisso, que quando você faz o que você ama, é muito mais prazeroso, é muito mais tranquilo. Não é que não é difícil, não é que não tem dia que você não quer jogar tudo pra cima, que você não quer chorar, mas é muito mais fácil. E a gente vê isso em você, que você faz o que você ama, que as pessoas te mandam perguntas que você já respondeu mil vezes e você responde de novo. O que você pode dizer pra quem ainda não descobriu o que ama pra ajudar essa pessoa? Cara, você sabe que outro dia eu tava lendo, lá vai eu, outro dia eu tava lendo. É porque eu gosto de ler, gente, desculpa. Ó a parte do Brasil aqui. Ó a parte, a gente acabou de falar de você. do jeito... Oi, Pátia, a gente acabou de contar a história, Pátia, você tinha que estar aqui, eu toquei do dia que a gente se conheceu, aí, capão de falar de tudo. Que é outra mulher empreendedora, puta que pariu, fabulosa, viu? Aí o que é, assim, tava lendo um postzinho, e aí era um post que dizia assim, ó, isso aí é outra coisa que eu acho interessantíssimo. Você vai aqui, por exemplo, no meu Instagram, ele agora, ele tá mais tranquilo. Eu estou seguindo atualmente 95 pessoas. E assim, eu tenho problema com rede social. Se eu ver, eu quero ver o que as pessoas fizeram. Então, quanto menos pessoas eu sigo, pra mim é melhor, porque o meu tempo rende mais. E uma coisa que a moeda de câmbio hoje em dia é o tempo, não é verdade? Então, o tempo é tudo na vida da gente. Então, tem gente que segue 1.800 pessoas. Pra quê? O que que essa pessoa vai te trazer de conhecimento? Segue menos, gente, que vai acrescentar na tua vida. Por exemplo, eu não sigo os meus amigos. Eu não sigo os meus parentes. Se eu quiser saber da vida dos meus amigos, eu vou me obrigar a ligar pra eles. Se eu quiser saber da vida dos meus parentes, eu vou me obrigar a ligar pra eles. Eu não vou ficar sabendo da vida dos outros pela rede social, né? Pelo Instagram, pelo que a pessoa postou de bonitinho. Então, eu sigo ali as minhas amigas, blogueiras. Por quê? Porque ali eu estou aprendendo. Cada foto que aquelas danadinhas postam, eu tô vendo uma pose, uma luz, um texto, tô aprendendo ali com as meninas. Eu sigo os vídeos bonitos da Gi pra aprender. Vocês têm que ler o conteúdo da Gi. Vocês leem o conteúdo dela? Cada artigo que ela posta ali, cada frase que ela posta, é a latada de conhecimento na cara da gente. Entendeu? Não é só pra curtir o coração, não. Lê, lê, aprende. Que ela fica lá um tempão gastando em fé, falo dela, escrevendo aquele texto, você só botar um coração achando que a gente quer coração. A gente não quer coração, não. A gente quer também. Mas a gente quer que você leia o post ali e que você entenda. Às vezes, eu escrevo um texto desse tamanho no Instagram falando, outro dia eu escrevi. Falei, nossa, tô mal aqui nessa quarentena, pôr linda, maravilhosa. Eu falei, não leu. A pessoa que leu o meu texto, ela falou que eu não tô aqui por dentro hoje. Entendeu? Então leia as coisas que estão ali, vai lá, comenta, conversa, às vezes a gente responde vocês, não é verdade? Então aprenda. Então eu sigo poucas pessoas porque eu sigo quem eu quero aprender. Aí siga os meus postzinhos, alguém vai abrir aqui. Aí siga ali os meus postos de arquitetura, um visual bonito, como eu sou visual, eu acho legal, as coisinhas de moda, de viagem. Por quê? Porque eu quero viajar, porque eu quero conhecer o mundo e tudo mais. Oi, mãe. Quem? O Vini já jogou? A mãe tá numa live aqui, tá bom? Já vou lá resolver. Já jogou muito. Conversa lá com ele. Fala que é a sua vez agora, tá? Beijo. É assim, é live com criança. Aí, o que que acontece? Vai ler. Aí eu tava lendo um postzinho, então isso aí foi só pra dizer assim, reduz a quantidade de gente que vocês seguem no Instagram, de gente inútil, entendeu? Que não te acrescenta nada, faz um limpa, aproveita essa quarentena, que a gente já limpou os armários, guarda-roupas, casas, não tem mais o que desentoxicar, desentoxica a sua rede social aí, vai seguir quem tiver conteúdo, vai passar um álcool gel nessas pessoas aí, sai seguindo um monte de gente aí. Se a pessoa não te acrescenta, não te leva pra nada de positivo, pra quê? Que você tá perdendo seu tempo. Então isso é algo que me faz crescer. Aí eu tava seguindo um portezinho ali que tinha umas coisinhas interessantes do Você Sabia? E aí eu sempre vou atrás da fonte, né? E aí ele dizia o seguinte, eu fiquei chocada com essa informação, apenas um terço da população mundial sabe, tem objetivo de vida, sabe o que quer da vida, sabe aonde quer chegar. Falei, caralho, um terço? Tem dois terços que não sabe. Ou seja, de três pessoas, só uma sabe o que quer na vida, as outras duas não sabem o que querem na vida. E às vezes isso pra mim é algo comum, porque eu sei muito o que é que eu quero, eu sei muito do que é que eu gosto, como eu leio muito, eu invisto muito no meu desenvolvimento pessoal, às vezes isso é um erro, porque na minha cabeça todo mundo é desse jeito, e foi o que você falou aqui no comecinho, né? Nem todo mundo é assim. E é verdade, infelizmente, infelizmente, eu acho triste essa informação, de que a maioria das pessoas não sabe o que quer, não sei lá, aí fica achando que é uma luz divina que vai baixar na sua cabeça, não é assim não, minha gente, a gente tem que fazer a nossa parte, sabe? Aí eu comecei trabalhando com sexualidade, não, eu comecei trabalhando com o que eu gostava, que era gestante, então eu trabalhava com gestante pro fortalecimento do perímetro pra preparar pro parto. Aí um dia uma amiguinha daquela gestante falou que achava interessante que aquilo ali podia usar pra outras coisas. Eu pensei já como empresária que aí a gente vai juntando as coisas, eu falei, é verdade, dá pra usar esses exercícios sem ser só quando tá grávida, dá pra usar sem estar grávida também. Você me ensina? Claro que eu te ensino. Aí ensinei mais uma amiga aqui, outra ali, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, chegamos aí aonde chegamos, mas eu sempre fiz o que eu gostava. E muitas vezes na minha vida eu já falei, eu não sei se isso é uma virtude, eu não sei se isso é um defeito. Por quê? Porque eu não nasci pra trabalhar, eu, Cátia, eu não nasci pra trabalhar em escritório, eu não nasci pra trabalhar carimbando coisa, meu pai, ele era, eu sou de Brasília, e em Brasília a gente não tem indústria, gente, hoje em dia que melhorou muito, mas Brasília é funcionarismo público, meu pai era militar e funcionário público, certeza, na cabeça dele a gente tinha que ter uma carteira assinada, porque senão você não ia ser ninguém na vida, você tinha que ter uma estabilidade na vida, né? E aquilo ali de eu ter que chegar todo dia no mesmo lugar, falar pras mesmas pessoas, cumprimentar, fazer todo dia, aquilo dava um nó na minha cabeça, me entristecia só de eu pensar em fazer um negócio daquele ali, assim. então eu fui fiel ao meu sentimento ali também de que, poxa, não é isso que eu quero. Então eu já fiz, eu gosto da área de saúde, vou fazer alguma coisa na área da saúde, fiz a faculdade de fisioterapia, desde a faculdade eu descobri qual que era a área que eu gostava, porque você não tem que gostar de tudo, então tinha aula de pneu, eu tinha aula de ortopedia, aí tinha aula de gestante, opa, já me identifiquei mais com essa aqui, eu tinha aula de neuroinfantil, gostei de neuroinfantil também, neuroadulto, já não era, mas dentro da própria faculdade ainda tinha várias opções, eu escolhi umas duas ou três, terminei, formei, fui especializar em mais uma ou outra, então eu fui descobrindo ao longo do caminho, mas eu fui testando o que é que eu gostava e o que é que eu não gostava e eu, Kátia, nunca me permiti fazer algo que eu não gostasse, que eu ia ser infeliz, porque eu sei que eu não funciono desse jeito, e eu sei que tem muita gente que é frustrada na vida por não se permitir fazer o que gosta, por não ousar descobrir do que é que gosta, muitas vezes porque tá acomodada, tem aquele salariozinho ali, aquele tá bom, e se pra você isso tá bom, se pra você isso tá feliz, isso te faz bem, beleza, mas eu, Kátia, não consigo, e eu sei que tem muita gente que consegue, então eu acho que cada um tem que ser feliz do seu jeito, mas se você tá lá no seu mundinho assim, não, de novo, não vitimiza, não reclama, não me misenta, aí eu vou dizer que eu tenho que atingar meu chefe de novo, tá com o chefe porque quer, tá aí nessa merda de emprego porque quer, se não quer, sai daí, vai fazer coisa melhor porque não é fácil, não é fácil mesmo não, ninguém me falou que ia ser fácil, mas tudo que você for fazer, faça com amor, porque é muito mais gostoso você sair da sua cama todo dia de manhã cedo sabendo que você vai fazer uma coisa boa do que você sair só pra poder receber aquele infeliz daquele salário, que é um salário infeliz, o salário da pessoa que tá ali só pra poder receber o salário mesmo, sabe, de que não vai ajudar ninguém, de que reclama, e aí, cara, vai ser um funcionário ruim, vai ser uma pessoa infeliz, e eu acredito, que a gente tem que florescer, sei, eu não acho que o cara lá de cima, eu não sou psicóloga, posso falar, não tem ninguém pra cortar meu CRP, eu não acredito que o cara lá de cima ia botar quase oito bilhões, bilhões de pessoas na terra, uma diferente da outra, pra gente ser infeliz, ele tava lá, pô, de boa, entendeu, fazendo a criação do mundo, falou, eu tô fazendo nada hoje mesmo, vou botar esse infeliz aqui na terra só pra ele se fuder todinho, pra quê? pra quê? Não, ele não ia fazer um negócio desse, agora, assuma as consequências também, uma palavra que eu tenho dito muito é a autorresponsabilidade, sabe, e isso eu aprendi com o Paulo Vieira, e quando você escuta a primeira vez, dói, você quer pegar ele e socar, né, ele diz o seguinte, cada um tem a vida que merece, ou, primeira vez que você escuta isso, você quer socar a pessoa, você fala, né, não, porque você não vive a minha vida, porque a minha vida é uma vida de merda, porque o meu chefe é ruim, porque o meu marido faz isso, porque as minhas crianças são capeta, porque o meu carro fica enguiçando, então você tá sempre descascando nos outros, então tá, qual é a sua parte disso tudo que é a sua responsabilidade? Seu chefe é ruim? Vamos no emprego, seu marido é ruim? Melhor esse relacionamento, já fiz de tudo, sai desse relacionamento, ou acho que porque eu falo de relacionamento que eu defendo que a gente tem que viver junto para sempre, a gente tem que viver junto para sempre, feliz, Eu acredito nisso, eu acredito que a gente nasceu, todo ser humano nasceu para ser feliz, e todo ser humano nasce psicologicamente saudável, ah, mas e os traumas do útero? Olha, não tem nenhuma pesquisa que comprova isso, porque as principais conexões neuronais, elas acontecem de criação de memória, elas acontecem no momento que você nasce, então, e mesmo se houvesse traumas quando você está dentro do útero, nós temos neuroplasticidade, você pode mudar isso, mas eu acredito que você nasceu para ser feliz, e você nasceu emocionalmente, psicologicamente saudável para ser feliz, não importa a sua condição, não importa, outro dia eu estava escrevendo um livro novo lá de autoestima, graças a Deus entreguei o livro, o objetivo é lançar, né? O objetivo é lançar esse ano, vamos ver se vai nascer, e algumas coisas que eu escrevia, eu ficava mal, porque eu estava mergulhando naquele universo que deprime uma pessoa, que faz a autoestima ficar realmente baixa, os traumas, enfim, e aí eu contando alguns cases de atletas, por exemplo, que são campeões, tipo o Bolt, e ele é campeão de atletismo, mas ele nasceu com as duas pernas, e de repente a gente vê também um campeão olímpico de atletismo que não tem as duas pernas, mas os dois são campeões, então assim, independente da nossa condição hoje, você nasceu para ser campeão, mas cada escolha do seu dia te aproxima dessa vitória ou te faz ficar vítima da situação que você vivencia hoje. Daqui a pouco o nosso tempo vai acabar aqui, Kátia, inclusive vamos marcar uma próxima no YouTube, porque lá não dura só uma hora, então família Uau já se prepara, eu vou avisando por aqui um dia para a gente levar a Kátia lá para o canal do YouTube, que daí não vai durar só uma hora, a gente bate papo por mais tempo, podemos trazer mais convidados, dá para trazer a Pátia junto, a Sabrina, várias pessoas, vai ser um live-aço, né? Mas, puxa vida, eu quero de verdade, família, que você comente aqui, eu vi que foram muitos comentários, muitos comentários ao vivo, a gente não conseguiu ler todos, muitas pessoas pedindo beijo, a gente vai fazer um momento do beijo daqui a pouco, pensar é bom, né, Kátia, a gente pode ter beijo no distanciamento, beijo virtual, mas eu quero muito que você compartilhe aqui qual foi o grande aprendizado, o grande insight que você teve com todo esse conteúdo e como você pode aplicar isso no seu dia a dia, porque não é somente sobre ter a informação certa, mas sobre você transformar essa informação em ação. Lembrando que o workshop está disponível para você, o link está aí para você assistir as aulas, se você estiver assistindo no replay muito tempo depois e tiver terminado, se inscreva para participar dos próximos, as redes sociais da Kátia estão aqui, essa mulher traz muito conteúdo de vida, não é só sobre sexualidade, não, muito conteúdo de vida, e uma dica que ela falou agora que é importantíssima é você sim fazer a sua faxina nas pessoas que você segue porque o seu tempo é o seu bem mais precioso que você pode usar com quem você ama, com a sua família, com o seu trabalho que você ama ou não para construir o trabalho que você ama ou perder tempo seguindo pessoas que não agregam. Eu sempre faço essa faxina, o meu Instagram tem muito mais gente que eu sigo do que o que a Kátia comentou, ela é bem seleta, ela consegue, eu sigo os meus alunos do método efeitual porque eu quero ver quem está gravando vídeo, eu quero ver quem está fazendo story e eu sigo mesmo, quem é aluno aqui pode até comentar, eu fico de olho, mas eu quero dizer o seguinte, permita-se testar e aprender na sua jornada, Kátia falou isso para nós, testa e aprende, testa e aprende, permita-se testar e aprender, e o Instagram é bom que ele vai aparecendo aqui na tela quanto tempo falta, falta exatamente 1 minuto e 20 segundos para a gente encerrar essa live e nós vamos fazer o momento do beijo, como a Kátia tem mais fôlego do que eu, vocês perceberam, tem até um comentário, respira mulher, eu vou pedir para a Kátia, eu vou falar aqui vários nomes, Kátia, se eu terminar você desembestam no beijo e a hora que eu bater palma acabou, porque eu quero que você ainda dê uma frase final para a gente, Thalita, Haru, Flávia, Lígia, Janaína, Bruna, Maravilhosa, Letícia, Zilma, Rafa, Geo Pereira, Li, Lúcia, Jana, Drica, beijo para vocês, sua beijo. Nossa, o meu aparece mais devagar, amiga, Kéti, Silvana, Marley, de Teacher, Vani, Bete, Zeneide, aparece mais devagar, pedagoga, beijo para todo mundo, gente. Ó, sinta-se beijado, abraçado nesse dia, todo o nosso amor e nosso carinho. Kátia, para encerrar, uma mensagem de 20 segundos. 20 segundos. Menos vitimismo, mais ação e seja grata e feliz pela felicidade dos outros. A energia sempre volta, tudo que você emana volta para você. Então, emana coisa positiva que vai voltar coisa positiva com certeza. Maravilhosa! Família, compartilha esse link, manda para os seus amigos, para os seus parentes, para que eles também possam se desenvolver. Kátia, amiga, eu amo você, te admiro, eu sou sua fã, conte sempre comigo, quando você estiver feliz, quando você estiver borou com a show, eu estou aqui do lado de cá para te ajudar. E família, uau, eu digo mesmo para você, se você está aqui conectado com a gente, você nasceu para ser... Tchau! 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 Tchau!